Levantem a sua mão para a glória de Jesus, mas todos estão sentindo a presença de Deus aqui. Levantem a sua mão e digam a glória de Jesus para o meu rato. Aleluia! Aleluia! Assim como a noite espera pela minha, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens espera pelo vento. Com mais ansiedade eu estou a te esperar. Eu te espero, esperando, eu te espero, mestre querido. Eu estou me provando a te mesmo da cruz. Deus me ajude a chegar ao meu lar prometido. Mas sem ti não consigo viver, mas Jesus não vai. As questões esperam pelo vale. Bem mais que o perdido espera se encontrar. E bem mais que o filho espera amanheira. Mas com mais ansiedade eu estou a te esperar. Eu te espero, esperando, eu te espero. 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 Meu Jesus, meu Jesus